Música A gente vai filmar uma coisinha bem rapidinha aqui do nosso dia, já tá noite, é nove e meia E eu acabei de estacionar o carro aqui no Big e a gente vai fazer umas comprinhas e vamos mostrar lá pra vocês, vamos lá? Então a gente está no resíduo de Curitiba, é lindo É igual a todo mundo A gente vai pegar o creme de leite Você olha o tipo desse doce, é 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 doce e é doce Você quer que eu compre um desse um dia? Vamos comprar um Hoje eu vou comprar um dia Vamos comprar um dia Vem ter esse comprar um refrigerante e uma carne E olha lá o carrinho, mostra lá pra ver como é que está Um carrinho A Lini, a Yasmin colocou um ioiô aqui na compra, escondido. A Lini, ela colocou um ioiô aqui na compra, escondido. Não, olha a Lini, elas colocaram o Nutella também. Gente, a gelatina já foi, nem tá na lista a gelatina, eu peguei. Vamos lá pra massa de tomate, não, a gente vai comprar coisa boa, aqui ó, vem lá. Olha que linda esse jarro, eu compraria ela aqui. Mãe, olha. Vamos fazer milkshake de óleo hoje. Vocês querem que eu filme? Se vocês deixarem aqui no comentário eu faço a receita pra vocês, não é difícil, mas eu morro. Olha que legal a lata de cor, gente, quando era criança eu tinha. Tô com vontade de comer essa bolacha aqui pra levar ela. Nunca comi, mas tô com vontade. Você leva só pra vocês. Olha, gente, que horror, tá aberto a bolacha, ó. Veio de fábrica, assim, com certeza, gente, horrível. Essa bolacha aqui, eu não gosto, as crianças podem comer, mas estão 1,58. Antes ela era 58 centavos, 1,58 dá. Preço da traquinas antigamente, né? É, é. Era um absurdo 1,50 traquinas. Ai, gente, eu vou sentar numa aula maravilhosa agora. Olha isso, gente. Olha isso, gente. Olha, tem doce pra festa aqui, ó. Mas eu vou encher primeiro se fosse normalizado. Eu vou mesmo. É coxa. Gente, tô em estado de sol. Dá licença. Olha o trecho do meu chocolate preferido. A barra, gente. Não pode ser verdade. É verdade. Ai, essa daqui que eu não gosto, tá 4 e pouco. E pra mim já é caro, tá 4 e pouco. Três barras por nove. Isso é quanto cada um? Três e trinta cada um. Três e trinta e três. Três e trinta e três. Gente, eu vou levar uma branca na água. Branca. Mostra aqui, ó. Olha a promoção do gig aqui de Curitiba. Não sei se aí também tem, gente. Três e trinta e aqui, ó. Três e trinta e dois, viu? Vem três barras da caixinha. Aí tem... Será que eu vou me arrepender? Vou levar duas. Leva duas. Vai se arrepender. Bota pouca coisa. Vamos pegar o refri agora. Vamos lá. Meu bicho. Meu bicho. Queria levar essa geladeira inteira pra casa. Cheio de coca. De latinha. Olha. Vocês viram que as pessoas saem correndo do corredor do mercado. Quando a gente chega com o celular gravando. Olha que linda. Que legal macarrão. Dez e noventa. Vou me arrepender de não levar. Ai, que bonito. Notícia de última hora. Macarrão. Curriere. Que tem todos os suprimentos. Olha, gente. O valor. Um e noventa e oito. Então eu vou levar um pacote. Eu sei que eu vou me arrepender. Mas meu marido vai me matar. Quando tinha em casa. Porque era ali ó. Eu vim aqui. Eu vou buscar. O que é isso? Ele não foi eu que pus não. Você toma esse sabor? Não. Dois reais. Mas ele é lindo, né? Ai, será que eu compro, gente? Será que meu marido vai brigar? Porque, gente. Eu brigaria comigo. Ai, gente. Eu sei que eu vou me arrepender. Mas não vou levar. Mas olha que lindinho. Esse aqui são de taças com vinho. Eu não levaria esse. Mas só pra mostrar pra vocês. Ai, tem esse daqui ó. Que ele é tipo, como que se diz? Um monte de pote ó. Com biscoito, chocolate, farinha. Olha esse aqui ó. Bully. Eu vou ver o preço. Olha, meu Deus. Pegando coisa pesada. Esse aqui eu levaria. Azul com verde. E óleo vermelho. De pimenta, não. No corpo. E esse? De... Ai, gente. Combina. Cupcake, fogão. Ai, bem lindinho, né? Vai. Não vai ser essa vez que eu vou deixar pra próxima vez. Olha esse aqui. Ó, esse aqui é de um quilo e tá 7,98. E esse aqui ó, já é o líquido. E tá um e pouco a mais. E agora qual? Dúvida cruel. Qual? Eu tô esperando ela... Minha irmã voltar das compras. Ela está comprando muita coisa. Era só... Era pra ela só comprar refrigerante e carne. E ela está comprando muita coisa. E eu encontrei um... Daqueles bancos de mercado, sabe? Aqueles bancos. Tipo uma cadeira. Eita. É tipo uma escada e eu preciso... Dormir que eu tô com sono. Então as pessoas estão passando, olhando a filma. Ai, Jesus. Não me importo. E a guria tá comprando ainda, gente. Não parou. Roubei o canal. Agora é meu. E acabou que a gente... Olha lá o pão. Olha lá o pão. Que foi feito hoje, gente. Como eu sou muito bem tratada. Olha o mini baguete, mas aí... Olha o mini baguete. Fritou o mini baguete. Tchau. 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 Margalé! Vamos pra casa agora, é muito tarde, deve ser umas 10 e pouco, eles estavam fechando já lá o supermercado A gente foi só pra comprar besteira mesmo, porque vai ter churrasco lá em casa amanhã E precisava de refrigerante e um descomplemento pro churrasco E a gente resolveu, né, comprar sorvete, óleo pra fazer milkshake e assim foi Então gente, é isso, estou filmando pra minha irmã porque ela precisou sair correndo Então tá aqui as compras, foram duas cocas de 2,5 e a outra de 2 litros Mas este Guaraná, ai, como tira, tira, pronto É, foram então a maionese que sempre estoura, né, estourou aqui Mais uma maionese enorme Esse daqui tava 1,98, gente, essa bandeja, vou falando os preços que eu lembro Dois peitos de frango, 15 e 17, os dois peitos de frango sem osso Aqui, ela comprou pra fazer o churrasco de amanhã, né O que é isso? Ah, não, sei lá, é pra fazer churrasco, não sei quanto que ele dá, deu Este daqui também, eu não vou lembrar o preço Aí, esse daqui era aquela barra de chocolate em promoção Muito barato Era 9,98, vem 3 em cada caixa Óleo, eu não sei o valor É, clube social Essa bolacha Hum, um coiso Pão, pão, deixa eu mostrar o preço 4,75 é pão colonial Aí, aqui tem linguiça toscana Não é a mista, é aquela top 12,18 Aqui tem... Ai, Jesus Vem 1,220 kg E daí ela comprou creme de leite Pra fazermos estrogonofe, que ela é viciada em estrogonofe Gelatina E molho de tomate E racarrão E sorvete pra fazer o coiso E batata bala pra fazer estrogonofe E vamos guardar tudo a compra Tchau Tchau Tchau